Você escolheu sentir frio na barriga. Escolheu olhar pra ela como se fosse a primeira vez. E sentir saudades antes de ir embora. Também escolheu o sorriso que diz tudo. Você escolheu se apaixonar. E a gente escolheu viver tudo isso com você. Rio Mar. Felicidade é a melhor escolha.